Desculpa, eu não quis ficar aqui muito tempo, não parado a porta. Desculpa, eu não tive a intenção. Estava preocupado com você, queria saber como você estava. Eu já vou. Não fique. Fique. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Não adianta fingir que não está acontecendo nada, porque está. Eu sei disso, você sabe. Eu não aguento mais, nem você. Vamos contar tudo, enfrentar, antes que seja tarde demais. Antes de... Antes de o quê? Antes de não suportarmos mais, de fazermos alguma tolice. Aí sim, vamos nos arrepender para sempre. Estamos fazendo mal ao meu pai também. Ele pode encontrar uma outra mulher, ser feliz. Não suporto mais mentir. A luz de outro instante nos deixou distantes, como figurantes que não vão mais voltar. Mas quem foi amante, sabe que um rompante, escreve as cordas para chorar... Quanto tempo mais, quanto tempo mais... Não podemos fazer isso, Inácio. Não podemos. Não é melhor falarmos a verdade, aguentarmos qualquer consequência, do que... do que isso. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu vou perder parte da safra da Morro Alto, mas o restante já está sob controle... porque mandei queimar os pés de café infectados, de acordo com a orientação do Sr. Elias... aqui, que é técnico do Ministério da Agricultura. Estamos estudando o bicho e suas manifestações. Bom, a queima me parece o mais indicado no momento, né? Mantendo os pés não atingidos em observação. É isso? É, exatamente. É, tem que queimar. Não há saída. Você sabe? E esta praga só atingiu a Morro Alto? Há um outro caso, conhecido até agora, a fazenda do Pevilacqua. O Capataz encontrou algumas lavas em parte do cafezal. Ele já foi pra lá pra ver o que pode fazer, o que pode salvar. Era bom que todos verificassem as suas plantações e fizessem o mesmo que o Sr. Ventura... pra evitar uma catástrofe muito maior. O cafezal da Ouro Verde é vizinho do Pevilacqua. Se eu fosse o barão, eu não perdia mais tempo. Se o bicho se alastra... Vamos, seu pai. Vamos. Se o senhor quiser o parecer do Sr. Elias, aqui, técnico do Ministério da Agricultura... creio que ele não se recusará a acompanhá-lo, barão. Agora mesmo. Qual é o seu? Com a velatitude, Sr. Ventura. Alertar os outros e repartir a experiência amada. Estou lutando por aquilo que me pertence, Sr. Conselheiro.